Vai, 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 deslizando sobre o mar Vai, 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 sentindo o vento e a energia Correndo e flutuando com as espumas Até onde ela te levar Sente esta integração Pois elas trazem segredos no fundo do mar Ondas vibratórias que lupam a alma E te fazem ver o grande poder de estar vivo De estar vivo O poder infinito Vai, 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 deslizando sobre o mar Vai, 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 sentindo o vento e a energia As ondas do mar Vai, 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 deslizando sobre o mar Vai, 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 sentindo o corpo se integrar As ondas do mar Ondas vibratórias que lupam a alma E te fazem ver o grande poder Que estar vivo flutuando a espera Do grande acontecimento Que parece simples pra quem vê Mas é inexplicável pra quem sente Vai, 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 deslizando sobre o mar Vai, 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 sentindo o vento e a energia As ondas do mar E vai, 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 deslizando sobre o mar Música